Ai, coitado! Meus putos! E não combina na tienda! Não combina na tienda! Não combina na tienda! E coitado? Ei, coitado! Ei, coitado! Não te suportar? O que? A mão direita está escutada. E, a mão direita está escutada! E aí, a mão direita está escutada! E aí! E aí, a mão direita! Para você vai ajudar! Não, 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 não! 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 Só que eu não... Já, 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 já... Já, 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 já! Já, 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 já! Já, 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 já... Ei, pich, está bem? Não, senha! Tchau, tchau, tchau! . 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 ... ... ... Eu vou te dar uma coisa que eu acho que é um pouco mais fácil. Você não vai me ouvir, mas eu vou te ouvir depois. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Aqui você. O melhor que eu estou fazendo. O que é o que eu estou fazendo? a? Vai vir lá. Vai vir lá para o carro, para que eu peguei. Você não está. Você pode sair daqui daí. Para que eu não me falasse. Vou tentar. Como que você faz de lá? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que eles fazem? Eles fazem isso, irmão. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Bem, bem-vindos. Bem, bem-vindos! Olha o que você faz. O mais simples. Vamos lá. Não está no problema. Agora, vamos lá. Não está aqui, vamos lá. Não é assim. Coinha! E aí Você vê que estou com o que você está fazendo. E aí . 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 A segunda! Não, a segunda! Vou voltar para a estrada! Não há carona! A foda está chegando! Ah, vou ver! O que é isso? E aí, oi, oi, oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! . 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 Não, não. Tem a rir. E quem está aqui? Não. Rir. Quem está aqui está aqui na rir? Quem está aqui na rir? Não, 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 não. Ah, eu sou frio, cara! Ah, eu, chavei eu a rir. Ah. Ah, eu sou a tinta. Ah. 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 Você pode pegar o que está? Ah, pecai!